Fala moçada boa, ligada aqui no meu canal no YouTube, Thiago Rodrigo e eu estou em viagem, estou na cidade de Aracaju, no estado do Sergipe, vim palestrar, mas não deixei de gravar conforme prometi. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como você deve reagir quando você se olha no espelho. Se você gostar desse vídeo, ou até se não gostar, clica em gostei, vai, dá um apoio aí pra gente, compartilha nas suas redes sociais e não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faz isso agora. Esse Instagram aqui ó, é o Instagram onde você vai me encontrar e lá eu posto diariamente coisas que vão ajudar você a ser um pouquinho mais, a ser um pouquinho melhor. Beijo, vamos pro vídeo. Você já percebeu que toda vez que a gente está assim, diante do espelho, a gente só olha e presta atenção nos nossos defeitos? Meu Deus, como eu estou bairro, meu Deus, como essas manchas na pele, meu Deus, esse cabelo, meu Deus, essa pele galinha, meu Deus, como eu envelheci, meu Deus, quanto cabelo branco. Parece que nós fomos catequizados, ensinados a entender que o espelho serve justamente como aquele amigo de todos os dias que está ali só pra nos mostrar e provar pra nós o quão longe nós estamos do ideal. Será que está certo isso? Você sabia que a maioria das crenças que você tem sobre você mesmo, que você pensa sobre você mesmo, foi produzido lá na sua infância, com base naquilo que você ouviu, de pessoas que viveram com você, que criaram você, pessoas que te olhavam no olho de cima, apontavam o dedo pra você e diziam, você é isso, você nunca vai dar nada, você nunca vai ter dinheiro, você nascer pra sofrer mesmo, você vai ser igualzinha a sua mãe e muito possivelmente você acreditou, muito possivelmente não. Obrigatoriamente essas falas se tornaram, se não todas, muitas delas ou algumas delas, crenças que você tem sobre você mesmo, quem sabe você não está relacionando bem, você não está tendo bons relacionamentos, não está tendo uma vida prazerosa, você não está rendendo bem no trabalho, não está vendendo bem, não está bem à frente da sua empresa só por um motivo, porque sempre que você se olha no espelho ou sempre que você se percebe, você tem palavras negativas sobre você mesmo, você sempre está a quem, sempre está faltando, sempre tem alguém melhor, eu costumo brincar que nós precisamos entender que sim, sempre haverá alguém mais inteligente, sempre alguém mais bonito, sempre alguém mais forte, sempre alguém mais talentoso, porém é necessário se gostar. Uma grande especialista do comportamento humano e da mente humana disse o seguinte, pra corrigir essas crenças feitas lá na infância de gente que nos olhava no olho, de cima apontava o dedo, pra corrigir isso você precisa recorrer ao espelho, todo dia olhar no espelho, nos seus olhos, alguém que você respeita, olhando de cima, olhando dentro do seu olho, dizendo assim, ei, vai dar certo, você é bonito, você é bom, você é inteligente, você consegue, ah Tiago, mas parece que isso é uma loucura, parece mesmo uma loucura, mas funciona. Sabe por que eu estou te falando isso? porque de verdade, o espelho nos mostra e nos ensina algumas coisas, primeiro, que é necessário pra quem quer ter sucesso, pra quem quer chegar em algum lugar na vida, se ver, se perceber, e quando você se vê, você gosta do que vê? Se a resposta for sim, você está num caminho muito legal, só que esse sim não pode te acomodar no sentido de, cara, mania de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não é assim, se você se olha no espelho e se gosta, você está num caminho muito legal, e isso é bom, isso te fará bem, trabalhe pra evoluir, trabalhe pra melhorar, trabalhe pra ser cada vez mais, porém, olhar e gostar é um bom caminho pra se relacionar bem, até porque pessoas que não se relacionam bem umas com as outras, simplesmente não relacionam, por quê? Porque não se gostam, e se você olha no espelho e não gosta do que vê, começa uma mudança agora, faz alguma coisa, atua gordinho demais, emagrece, estou contente com a minha gordurinha, legal, o espelho, nos serve como um amigo que não mente, porém, ele é um espelho, é um reflexo, se diante desse espelho, houver alguém que gosta de si, que mesmo que o espelho faça você, que ele olhe para alguma coisa que não está legal, você olha e diz assim, ei, aqui não está legal, o cabelo está branquinho, estou meio gordinho, não sei o que está ruimzinho, mas ó, tem isso bom, tem isso bom, tem isso aquilo bom, se goste, se ame, porque se você não se gosta, se você não se ama, como é que você vai achar alguém que te ame e que te goste, que você, assim como eu, cada vez que passar por um espelho, perceba, o quão bom Deus foi com você, o quão boa a vida é ou a vida pode ser, beijo! Amém!